O que o senhor destaca nesse novo estudo? Quer dizer, existem nos últimos 10 anos, qualquer que seja a base de dados, houve um grande avanço no mercado de trabalho brasileiro. Aumentou a ocupação, aumentou o nível de formalidade dessa ocupação, aumentou o salário, porque aumentou a escolaridade. Então tem várias boas notícias que estão sendo colhidas há 10, 12 anos. A má notícia está na rotatividade, que é alta e crescente no Brasil. O emprego formal no Brasil, ele dura pouco. 82% dos trabalhadores entre 1 e 2 salários mínimos mudam de emprego a cada 12 meses. Isso nos trabalhadores de mais renda gera menos. Isso porque muitas vezes o trabalhador se demite ou pede para ser demitido, na verdade, para receber o seguro-desemprego, pegar o FGTS. Então, chegamos a uma situação onde o mercado de trabalho está nessa situação desejável de pleno emprego e onde as despesas de seguro-desemprego nunca foram tão altas. É uma situação meio paradoxal. Então, na verdade, o que o estudo propõe é uma nova política, um ajuste na política de forma a aumentar a permanência do trabalhador no posto de trabalho. Essa nova classe média, queria que o senhor ajudasse a gente a traçar o perfil. Quem são essas pessoas? De que renda que a gente está falando? São pessoas, são cerca de 105 milhões de pessoas. Ela aumentou cerca de 40 milhões de 2003 até agora. 40 milhões de pessoas que entraram nessa classe média. A renda familiar é de cerca de R$ 1.500,00 até cerca de R$ 7.000,00, mês, pela família como um todo. Então, esse é o perfil. E o grande avanço que explica o crescimento da classe média é o aumento, o desempenho trabalhista. Não são programas sociais, não há acesso a crédito, mas é o fato de ter trabalhadores mais ocupados em ocupações melhores. Muita gente saiu do emprego sem carteira para o emprego com carteira. Aumentou o salário de todos, especialmente até no sem carteira. E isso, vamos dizer, levou a esse aumento dessa chamada nova classe média. Agora é preciso, então, que essas pessoas consigam se fixar mais. E o que é preciso para isso? É uma questão de qualificação também, ministro, ou não? É uma questão de qualificação. Quer dizer, quando você tem uma alta rotatividade nos postos de trabalho, os conhecimentos que as pessoas adquirem no posto de trabalho é perdido. E, além disso, existe uma certa tendência no Brasil da gente só qualificar com cursos profissionalizantes. As pessoas, quando perdem o trabalho, o que a gente está propondo é melhoras em políticas já existentes, de apoio salarial, salário-família, de forma que o trabalhador perceba mais diretamente a vantagem de permanecer no trabalho. Ele recebe esse subsídio pela permanência do trabalho, aumentar essa ligação entre o dinheiro que ele recebe e a permanência no trabalho. E, por outro, o aumento de cursos de qualificação de quem está trabalhando, e não apenas para os desempregados. Então, com isso, a gente acredita que a gente pode aumentar a duração dos postos de trabalho no Brasil. E, com isso, o investimento da empresa e do trabalhador no próprio posto de trabalho. Marcelo, qual é a consequência disso para o mercado de trabalho? A consequência dessa alta rotatividade é que todos os conhecimentos que o trabalhador e a empresa adquirem ao longo do posto de trabalho, ele é perdido. E a gente tem também um viés forte no Brasil de que o investimento em capital humano específico, cursos técnicos, é feito em geral por desempregados e não por aqueles que estão nos postos de trabalho. Então, essa relação fugaz leva a um baixo, tudo o que você aprende em uma relação trabalhista é perdido por essa alta rotatividade. E por que temos um mercado de trabalho com essa rotatividade tão grande? Existem incentivos, o trabalhador muitas vezes quer acessar o seguro-desemprego, o FGTS, então existem incentivos para que, implícitos, e que levam, na verdade, a um alto custo fiscal. Quer dizer, hoje em dia o Brasil se encontra nessa situação de pleno emprego, ou próximo do pleno emprego, no entanto, as despesas de seguro-desemprego nunca foram tão altas. Então, isso se deve, em parte, a essa alta rotatividade, ou seja, gera esse paradoxo. Pleno emprego com altas despesas de seguro-desemprego. Eu acho que a gente tem que enfatizar menos apenas o trabalhador desempregado, enfatizar mais cursos técnicos para os trabalhadores quando eles estão exercendo o posto de trabalho. Isso vai aumentar a relação entre empresas e trabalhadores no sentido de alongar a duração da relação trabalhista. Então, a gente defende que o trabalhador tenha um certo escolha no tipo de curso e que esses cursos sejam exercidos durante a relação trabalhista, e não quando ela termina. Então, com isso, a gente pretende aumentar os incentivos à duração do emprego. E uma outra proposta é de que o abono salarial e o salário família, que são subsídios aos trabalhadores um a dois salários mínimos, que eles sejam mais facilmente percebidos pelos trabalhadores, que ele receba isso mais diretamente e não espere um ano para receber esses benefícios. Na verdade, os desligamentos voluntários é que chamam a atenção. Quer dizer, a baixa qualificação do trabalhador é um problema, mas eu diria que existe um grau de artificialidade nessa alta rotatividade. Na verdade, até muitas vezes ele é dispensado, mas porque ele pede para ser dispensado para acessar o seguro-desemprego, o FGTS, a multa. Então, é uma lógica de uma alta rotatividade medida em termos, quer dizer, artificialmente alta. Isso leva a altas despesas do erário público com o seguro-desemprego e leva a uma baixa qualificação da mão de obra, além de uma certa insegurança artificialmente gerada. Então, quer dizer, na verdade, até a própria pesquisa mostra um salto de 17% para 29% na qualificação entre 2004 e 2012. Houve um salto, mas o ponto é que esse salto poderia ter sido maior. Houve um aumento de escolaridade do trabalhador, mas a gente poderia estar fazendo mais e melhor. Como? Através de postos de trabalho mais estáveis. Na verdade, todos os indicadores do mercado de trabalho mostram um ganho substantivo, mas o que persiste alto e, na verdade, crescente é essa alta rotatividade ou essa baixa duração das relações trabalhistas. Marcelo, o estudo mostrou que essa melhora do emprego formal gerou uma nova classe média no Brasil. Queria que você traçasse um perfil dessa nova classe média. Essa nova classe média é cerca de 105 milhões de pessoas, 40 milhões agregados a partir de 2003 até agora. Ou seja, a maioria da população brasileira, hoje, um pouco mais da metade. E o grande símbolo dessa nova classe média é o emprego com carteira. Mais do que o cartão de crédito, mais do que acesso a programas sociais, o que move e o que sustenta essa classe média é o emprego formal. Agora, como a pesquisa mostra, é um emprego formal de baixa duração. Então é preciso que se aprimore o desenho de mecanismos para que esse emprego formal dure mais e com isso ganhe o trabalhador, ganhe a empresa e com isso ganhe o país.